. 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 Chegando para a extração Atenção, a radiação está vindo com tudo Vai ser complicado Você está meio longe Como é que você está tão longe assim? Onde é que você foi? Foi aqui embaixo? O que você foi fazer ali embaixo? Comprar a porta Nossa mano, você desceu no meio de um monte de inimigos Eu acho que esse time é ali embaixo Eu não sei como que eu vou fazer isso Mas vamos lá Ah que merda, não tem como Que mas que é isso? Você tem que ir embora Pode estar aqui Você tem que ir embora E aí? Você tem que ir embora Não tem como Ah, Sérgio, esse cara, mano. Saudades da minha falda. Todo mundo. Cerem que não, não sei. A nossa bolsa? A nossa bolsa? Ah. Ah. um inimigo cheifa da mãe você está em uma área restrita, fique em alerta outra um você entrou em uma área restrita, a presença inimiga é grande vamos ter que correr com tudo ai a radiação, radiação você tem máscara? não 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 corre corre é ai corre com tudo o que está fazendo? sai dai não dá pra ficar ai corre Essa é uma área restrita. Tem muitos inimigos. Corre, velho. Sai daí, sai daí. Corre, corre, corre. Vai, 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 vai. Ombra 1 está acertando. A radiação está chegando. A gente está indo para o ponto de extração viral. É a qual a sua chance de sair. Ah, tem outro ali. Ótimo. Perfeito. Perfeito. Mete o pé, mete o pé. Vai, 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 vai. Cuidado, cuidado. Ah, caramba. Ultra 1, o inimigo está em alerta vermelho. Vai com cuidado. Não, já tem neite, não tem? Não sei. Não sei. Vai ver. Tira o quadro, o ponto de extração. É melhor chegar aqui rápido. É isso, caramba. Ai. Corre. Você já entrou? Não. É nada lançado. É, não tem nada não. Mas esse tinha, esse tinha já morreu. Liberando munição aqui. Boa. E aí, esse é o quadro que não era nosso, né? Vamos esperar. Vamos esperar o número 1. Vem para o ponto de extração imediatamente. Nossa, toca desse canal aí, cara. Quem vim vai morrer. Deixa eu ver o olho aqui também, né? Tem um monte de botes ali, ó. Lá na esquerda ali, ó. Lá no outro lado ali. Vai caralho. 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 Outra O, Gelo 4 aqui, a gente vai ter que sair da AO, a gente não pode ficar aqui, desculpa. Ótimo. Vamos embora daqui. Essa foi muito cagada, hein? Não, 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 não.